Exatamente, Chico Santos, o acidente envolvendo a automotocicleta foi na rua Mendesá com Germano Maier, zona 2, em Maringá. Segundo as informações, Rodrigo Henrique Pereira, 21 anos, trafegava com sua motocicleta pela rua Germano Maier e teria entrado na preferencial causando o acidente, batendo num veículo polo que era conduzido por Marina Mioto Negrão. As vítimas da motocicleta, Rodrigo Henrique, condutor da moto, sofreu fratura de fêmur e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa. Já a garupa, que sofreu múltiplas fraturas, Thaís Helena, ela foi levada para o Hospital Santa Rita de Maringá. Dr. Diego Colferay, médico do SAMU, socorreu as vítimas. É, foi um acidente grave, né, e a vítima, as duas vítimas, uma delas com uma fratura de fêmur bilateral e essa outra garota também com uma fratura de fêmur, fratura de membro superior direito, as duas vítimas muito grave. O caso aí que envolve risco de morte? É, não diríamos assim, risco de morte, mas é que as consequências que podem, os pacientes podem ter, são grandes e o tratamento é prolongado. Mais de um ano de tratamento, entre tratamento em si, fisioterapia e pós-operatório e tudo, né, bem prolongado e dispendioso também, né, acidente bem grave. Música